Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Gente, tá liberado começar a ficar nervoso no dia anterior da partida, tá? Porque esse Atlético Bragantino amanhã vai ser um jogo muito tenso, ou pelo menos promete ser um jogo muito tenso pro Atlético, que já no jogo de ida, já na Arena da Baixada, apesar de ter construído uma excelente vantagem, eu poderia ter saído com uma vantagem maior ainda, caso o Mastriani tivesse convertido aquele pênalti, mas o Atlético sentiu a potência do time do Bragantino, sentiu que o Bragantino é um time que tá em outro nível de trabalho do Atlético, já que a gente tá falando de um trabalho de 600 dias do Pedro Caixinha, quanto trabalho de um mês e pouquinho do Martim Varini. Isso gera um impacto muito grande em um time que parece muito mais coordenado, parece muito mais entrosado, parece muito mais pronto em vários aspectos, mas o Atlético vai pra Bragança Paulista defender a sua vantagem, o Atlético vai pra Bragança Paulista buscar essa classificação. Em uma temporada extremamente decepcionante, eu tava até conversando com alguns amigos, o gostinho de estar disputando um jogo de quartas de final de Copa do Brasil, contra provavelmente um time irrelevante, vai ser relevante, sabe? Você ter esse cenário de jogo importante. E cara, Copa, quantas vezes a gente já não teve campeões improváveis em Copas, mas pra chegar lá a gente precisa passar do Bragantino, e vai ser um jogo onde o tempo vai ser muito amigo do Atlético, tirar ritmo do jogo vai ser muito importante pro Atlético, e o Atlético ele sabe que quanto mais cedo ele tomar um gol, caso ele tome um gol, vai ser um roteiro caótico, assim, sabe? O Atlético ele tem que fazer com que a pressão do Bragantino nos primeiros minutos ela seja o mínimo potente possível, e isso vai ser a partir do momento que o Atlético consiga valorizar a bola, e o Atlético que obviamente tente maltratar o Bragantino a partir dos contra-ataques, algo que a gente conseguiu fazer no segundo tempo do jogo da ida, com transições muito bem feitas, um jogo onde o Bragantino teve a maioria da posse de bola e o Atlético, escapadas do Coelho, escapadas de outros jogadores ali, do Gamarra, que quase saiu o gol do Julimar, levou perigo ao gol do Massa Bruta. A gente tá aqui pra falar sobre a escalação, e não tem muito mistério, tá? Se o Martim Varínio não mudar nada até amanhã, a gente deve ter algo muito próximo do jogo de ida, algo 100% próximo do jogo de ida, mas a gente sabe que o Varínio pode mudar uma pecinha aqui, uma pecinha ali, mas o trabalho foi muito baseado nesse time que já é o time titular do Martim Varínio, com o Léo Link no gol, e o Léo ele vai pra esse confronto, talvez no seu momento de maior pressão, porque o Léo tá nessa inconstância, né? É um jogo bom, um jogo mais ou menos, um jogo bom, um jogo mais ou menos. O problema é que o jogo contra o Grêmio foi um jogo muito abaixo da média, então, tá na hora de dar uma resposta, acho que o jogo de mata-mata é sempre um bom lugar pro Léo dar um retorno ali, e mostra que pode ser esse goleiro titular do Atlético, lembrando que já no jogo da ida o Léo salvou o Atlético em vários lances, tem um chute cruzado do Mosqueira, que é uma das defesas mais bonitas que eu lembro, que um goleiro fez pelo Atlético recentemente, então vai ter essa missão, acho que é uma história muito relevante do confronto, linha defensiva com o Eric pela lateral direita, fazendo essa lateral barra volância, né? Dupla de zaga com o Kaique Rocha e o Thiago Heleno, o Thiago Heleno foi poupado do último jogo, eu espero do fundo do coração que o Thiago tenha aqueles jogos grandes do Thiago Heleno, rebatedor, zagueiro, que protege a área como um leão, a gente precisa do Thiago Heleno nessa melhor versão possível dele, que a gente já viu em tantos confrontos de Copa, acho que o Bragantino deve vir com um centroavante mais fixo, o Thiago Borbas, no caso, e acho que nesse sentido o Thiago Heleno vai ser muito importante para ganhar duelos, para rebater, para controlar ali o setor, para orientar o setor, a gente vai precisar de muitos movimentos sincronizados, o próprio Kaique Rocha vai ser muito importante no jogo aéreo, se o Bragantino começar a cruzar a bola, cruzar a bola, cruzar a bola, o Kaique, que é um jogador de 95, vai ter que estar bem posicionado para também rebater essas bolas, e do lado esquerdo da defesa, o Lucas Esquivel, sendo esse cara tanto da saída de bola do Atlético, mas também jogador de construção, também jogador de ultrapassagem, o 3 em 1 que o Lucas Esquivel costuma ser, e acho que o Esquivel, ele pode ser um elemento surpresa muito interessante para o Atlético, naquele lado esquerdo, em algumas escapadas, mas vai ter uma missão muito difícil, que é marcar o melhor jogador do Bragantino, que é o Elinho, então ao mesmo tempo que vai ter uma obrigação defensiva, muito considerável, também vai ter a responsabilidade de aparecer à frente, a responsabilidade de ser um jogador de chegada, aí no meio campo, um meio campo muito técnico, e o meio campo que também vai ter esse desafio, acho que o Atlético como um todo, mas o meio campo, até pelas características de saber defender com o Christian Fernandinho, e com o Bruno Zappelli, mas também de saber segurar a bola, se o meio campo do Atlético, é um meio campo que valoriza a posse de bola, consegue circular a bola, consegue ter posses mais longas, consegue fazer com que o Atlético fique mais com a bola, com que o Atlético se sinta mais confortável com a bola, evitando esse jogo de pressão do Bragantino, acho que o meio já cumpriu, e cumpriu muito bem a função dele, o cenário que ele vai estar incluso ali, mas assim, um detalhe que eu vou sugerir, ficar muito atento, são os chutes de média e longa distância, o Bragantino é um time que força muito essas bolas, eu espero que o meio campo do Atlético esteja pronto, para não abrir essas brechas, no jogo de ida mesmo, o Lucas Evangelista tentou várias vezes nesse sentido, deve ser um meio campo mais ofensivo, o retorno do Sacha, pode fazer até o Sacha ser esse segundo atacante, acho que ele vem de Lincoln, com o Sacha talvez aberto, jogando um pouquinho mais por dentro, para deixar o corredor com o lateral, a gente viu o Natan apoiando muito, enfim, estou curioso para saber qual vai ser a escalação do Bragantino, mas o meio campo que também tem muita responsabilidade técnica nesse time, o meio campo, que a esperança ali do meio campo, ele está muito baseada em jogadores que podem desequilibrar no lance, no Fernandinho, que a gente sabe que é uma grande referência, uma peça importantíssima para a organização do Atlético, para a saída de bola do Atlético, para fazer essa bola e chegar em uma zona mais avançada, onde o Atlético vem conseguindo ser muito perigoso, a gente sentiu muita falta do Fernandinho, acho que todo o mecanismo ofensivo do Atlético, ele fica mais distante, menos conectivo, então é a nossa principal referência, pensando em individualidade, num lance que pode desequilibrar, mas acho que tem uma contribuição muito grande para o coletivo do Atlético, o próprio Bruno Zappelli é uma peça que, a gente sabe que num lance, numa conexão, numa interação ali, ele pode gerar um lance de muito perigo, em um jogo que a gente promete em algum momento, está em bloco baixo, Zappelli pode ser uma peça importante para conectar um jogador em profundidade, na ultrapassagem principalmente de Canob e de Coelho, o Christian, que tem um histórico muito legal em Copas, tem esse senso decisivo, marcou recentemente gol contra o Bragantino, marcou recentemente gol contra o Cerro, a gente sabe que o Christian já nos ajudou, inclusive em campanhas de título, então tem um histórico muito positivo nesse sentido, então acho que o meio campo carrega muita coisa para esse jogo, o meio campo do Atlético é um setor protagonista, ou pelo menos deveria ser, e na frente a gente deve ter Canob e Coelho, e mais treino, acho que vai ser um jogo mais confortável para o Canob, exatamente por essa capacidade de ter transições, acho que Canob e Coelho vão ser as principais armas ofensivas do Atlético, num cenário de um ataque mais direto, num cenário de transições mais rápidas, num cenário de sair rápido da defesa e chegar no ataque, seja para desafogar a equipe ou seja mirando o gol, de forma mais objetiva, sabe, em bolas rápidas, em bolas atacando as costas da defesa, a gente precisa entender que, mesmo a nossa intenção sendo ter a bola, em alguns momentos a gente precisa dessa alternativa, essa alternativa desse jogo mais direto, com os pontos que a gente viu durante a temporada inteira, acho que vai ser um caminho, ainda tem a opção do Julimar, o Julimar também é um jogador de muito fôlego, de muita capacidade de ganhar duelos, então acho que para o segundo tempo seria uma peça interessante para continuar com esse jogo direto, para continuar com essa armadilha, acho que o Atlético tem que preparar a armadilha, porque o Bragantino vem, e a partir do momento que o Bragantino vem, ele cede espaço, e a zaga do Bragantino é uma zaga que sofre em transição, em vários momentos nesse campeonato brasileiro, contra o Cruzeiro, contra a Juventude, foi uma zaga que sofreu muito em transições, então acho que pode ser por aí o caminho, e na centro avança a letalidade de Gonzalo Maestriani, espero que o Gonza faça o que a gente espera dele, que é gols, acho que a capacidade de tirar um gol do nada do Maestriani, é o que a gente precisa nessa Copa, e o Mister Sul-Americano, o Gonzalo Maestriani está na disputa, para ser o grande artilheiro da história da competição, então é um jogador que a qualquer momento pode fazer um gol, e isso é muito importante, lembrando que ano passado eliminou o Bragantino pelo América Mineiro, então que esse histórico conte a favor do Gonzalo Maestriani, eu falei Sul-Americana, Copa do Brasil gente, perdão tá, me perdi aqui, mas de qualquer maneira o Maestriani eliminou o Bragantino na Copa Sul-Americana, acabei me perdendo aqui na última explicação do Maestriani, mas a gente espera a letalidade dele, enfim, não me xinguem nos comentários, às vezes a gente viaja aqui, mas enfim, a escalação deve ser essa, o Atlético deve ser esse, acho que um Atlético um pouco diferente em estratégia, o Atlético completo, já que no último jogo, várias mudanças na equipe, e um Atlético que vai ter que saber suportar a pressão, vai ter que demonstrar a personalidade, e vai ter que demonstrar esse cooperismo, cooperismo, lembrando que o único título do Varini até agora como treinador, foi uma Copa do Uruguai, então, que a gente descubra também ao longo do tempo, que além de um treinador promissor, com boas ideias, é um treinador que sabe entender esse tipo de contexto, entender esse tipo de cenário, os relatos que chegam do vestiário, é que o Varini é uma peça muito, que motiva muito, que influencia muito, através de estar sempre conversando com os jogadores, sempre tentando deixar o astral lá em cima, e a gente sabe que o vestiário conta muito, nesses momentos de Copa, é aquilo né, o vestiário ganha jogo, como diria nosso querido Paulo Miranda, e o bicho também né, espero que o Atlético chegue junto, nesse sentido, porque a classificação para as quartas da Copa do Brasil, querendo ou não, coloca a gente a seis jogos do título né, vai ser foda, vai ser foda, quem for assistir o jogo com a gente aqui, sofreremos juntos, não tenho dúvida, mas, vamos para cima.